Bom dia! Trouxe pra cá pra fora a minha plantinha de coração, só que teve frio ela morreu e fiquei um pouco triste que ela morreu, mas é por causa do frio e eu também tive que trazer ela pra cá porque lá dentro tinha muita, muita planta e vou deixar aqui pra saber se ela vive e aí vocês me acompanha, eu penso que você já conhece ela, elas que tem uns coração, tá bem, tá bem mortinha, é porque eu não sabia que ia dar aquele frio bem forte, aqui na Holanda teve um frio bem forte e parece que morreu, parece, mas vou aguardar pra saber mesmo se ela morreu e aí eu conto pra vocês em breve. Um abraço!